E aí pessoal, eu sou o Paulo Mendes do meu canal e bora lá né, fazer o que? Tem que trabalhar! Ainda bem que eu contratei eles. Opa! Pera aí! Será que ele gosta dessa? Não, muito. Vamos fazer o que né? Vamos ter que ver se ficar. Aquele daqui a pouco acaba. Sem cartas. Pegar isso aqui. Tinha que eu contratei alguém para cuidar, no caso, dos animais só pôr comida. E recolher o que tem que recolher. Então... Só vou dar uma ajudadinha aqui. Pronto. Isso aqui já tá bom. A gente só dá uma conversadinha com a vaquinha. É... Isso aqui não vai ser muito útil, mas... Tá, eu não gosto da flor vermelha... Amarela. Será que ele gosta da... Da branca? Vamos fechar aqui, pelo menos. Deixa essa parte aqui. É... Embora... Eu possa usar... Ah... Vocês vão, né? Ainda... Eu... Continuo aqui. Ok. 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 Vamos pegar as coisas aqui primeiro. Um... Os aqui também... Bora, a Goflie não tem muito que usar agora, né. Vamos ver, eu tenho uns presentes para ele. Deixa eu ver pra cá... Nada... Já vou esvaziar... Esvaziar aqui a mochila... Eu já tenho 70 presentes por filho por enquanto... Eu não lembro do que ele gosta... Ou filha, né... Você sabe ainda... Doutor também tem bastante... Só vamos pegar aquelas que estão na praia... Ah não, vai, vamos pôr... Quero que nasça logo... Pra nascer logo vamos fazer o que tem que fazer rapidão... O que eu tô fazendo aqui... Tome... Ahn... Três valiosos itens para você hoje... E por um preço especial... São três tipos de maçãs... As maçãs são especiais... Você entendeu? O primeiro tipo é chamado de maçã SUGDW... Realmente é um nome grande... Super ULTRA GREAT DELICIOUS... WONDERFUL... O segundo tipo é o... Maçã HMSGB... Ahn... Tá, cara... Cobrir uma peça aí com maravilhação... Cada uma com os 500... Nem se fosse Friboi... Sem cartas pra mim... Isso a gente guarda pra nóis... Tá... Já demos um tato nas galinhas... Opa... Você cuidado também... Cuidado também... Cuidado também... Só pra falar que a gente ajudou, né? Pronto... Agora a gente pega isso aqui... E joga pra cá sim... Ahn... Um... Dois... Três... Um... Dois... Três... Acho que aqui tá bom... Então... Vamos arrumar o resto que tem aqui pra cá sim... Vai ficar essa área aqui pra... Vaca... Vaca... Ovelha... Caramba... Tenta lembrar um negócio... Não tá vindo na minha cabeça... Tá, vai... Tem... Já sou claro... O... Discussão ótima... Pronto... Deixar assim por enquanto... Deixar que eles terminem aqui... Vamos logo que eu quero que esse filho nasça logo... Pera aí... Eu tenho um quanto de madeira... 316... Será que dá? Acho que a última coisa que falta construir aqui é um banheiro... Acho que a última coisa que falta construir aqui é um banheiro... Faltam madeira... 558 peças... Faltam madeira... 558 peças... Mais de 200... Mais de 200... Tá, vamo lá... Tchau, doutor... Tchau, cachorro... E tá da... Tch... E... Hum... Oque a catarca... 6%, 10% Só ajudar aqui nas primeiras... 1,2% Não vou arrumar agora não, porque eu quero ser o mais rápido possível, quanto é que eu não estou nem ajudando direito. Vou não chamar mais para colocar mais uma semana. Opa! Acho que agora vou ter que colocar alguém para colher, né? Daqui a pouco nascem as coisas. Pronto! Então, vamos lá. Vamos guardar o que eu peguei. Vou pegar mais aqui. Acho que só tem 4 para lá. Precisa um... Convite. PAMPAMPARAMPARARAM Caramba... Olha o doutor aí no próprio trabalho. Tá. Caramba, é a primeira vez que eu pego o doutor fazendo isso. Já vou te chamar. Regar. Uma semana tá bom. Daqui a pouco começam a crescer as coisas e é bom pegar alguém pra colher. Colher. Sete dias. E você? Animais. Uma semana. Ou se é só um presentinho mesmo. Se eu preciso eu venho e pego. Deixa eu dar uma visitada com ele aqui. Vamos ver o que ele fala. Dei um tempo. Você pode vir aqui a qualquer momento. Ah, não entendi. Essa última. Aonde nunca desisti. Nunca caí. É... My English is very good. Só que não. Essas ervinhas aqui. Aproveitar que eu vim aqui por cima. Caramba. Caramba. Quatro espaços ainda. Quatro espaços. Eu acho que... Nossa, eu tenho vontade de espirrar do caramba. Estava pensando em pegar os negócios ali, mas... Pega isso aqui. Depois a gente volta e pega lá. Ou não. 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 Foi que eu quero ser rápido. Então... Não ser rápido. Guardar isso aqui. Guardar o convitinho. Guardar essas ervas loucas. Coisa. Pra que erva-laranja sem efeito certo né? Recupera a energia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa, mas pelo menos já valeu pelo doutor ir no próprio trabalho Sem carta, ai eu já coiso para colher, falei? Eu não sei porque os dois estão vindo para cá Os dois entraram no mesmo lugar Para que? Porque um não foi para lá, o outro veio para cá Peguei já o bagulho aqui Algumas para mim aqui também, né? Peguei já tudo que tinha que pegar A vontade de espirrar aqui, não me deixa Nabos, nabos, nabos Será que agora vai? Caramba, dá para você pegar esses aqui também? Cuidei já Aqui Caramba Já, já, já Cuidei Só ajudar aqui rapidinho eles Pronto Se não nascer amanhã, a gente deixa para o outro dia Tanto é que eu já vou escrever aqui E vamos ver o que vai acontecer Tela preta É, não foi hoje Bem, então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe Se você ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo Valeu Mas que dia vai nas... Legal hein Claire Mas que dia sim o menino vai nascer? Tchau